Olá pessoal do meu canal, hoje eu estou aqui com o Messiazinha E aí Messias? Fala Eu quero assistir O Messias está assistindo ali E hoje a gente vai ver um vídeo que é roupa 2 Que é um vídeo que eu e o Messias gostamos muito de saber É o vídeo da roleta, né Messias? A gente não gostou de saber a roleta? E hoje nós vamos ver aqui outro vídeo de roleta para vocês Galera, nesse daqui é da roupa 2 no site famoso Messias, na roupa 2 tem Páscoa, animal, fluta O adversário escolhe O adversário escolhe é um tema Que o adversário pode escolher para ele, galera E a gente vai fazer outro que é livre Que a pessoa tira livre A pessoa pode fazer o que ela quiser, galera Eu estou tentando acrescentar mais um Eu posso botar tema, sabia? Eu me fiz, ó O tema, olha O tema, ó Não, sai Olha, eu tenho uma festão Olha, que legal E vocês olhem que legal que eu botei Festa E gente, se vocês deixarem muito, mas muito like A gente pode saber A mãe já caiu Sim, se vocês deixarem muito like A gente pode saber um Olha Com o livre É, o que eu fiz? Que começa Eu ou tu? Eu Pode rodar Tem que apertar no balão Não aperta no balão Vamos Ixi, qual é o teu? A adversário escolhe Ah, não mais, não valeu Uma, duas, meia aí Quando apertar no batom No batom, ó No balão, começa Vai Uma, duas, meia aí Tila Qual será que o Messias vai se vestir aqui no festival? E se vai se vestir de? Ah, vai cair Fruta E é difícil No Sabe aqui, mano Porque Quais mal foi Se a adversária escolhe Agora vamos calvar seu Não tem bivarra aqui Mas não pode escolher Que ele quer Páscoa, por favor Olha, meus filhos Olha, Páscoa, por favor É muito legal Páscoa Páscoa, carnaval Carnaval Yes Agora já vamos para o Sérgio É quase pouca Galera, vamos lá Ih, minha filha Tem pouca gente O melhor, né O melhor que tem pouca gente Então quem fica em primeiro lugar ganha Gente, o meu é Páscoa O que que eu vou putar? Tem que putar O meu vai ser uma 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 Ai, gente Eu acho que o meu Não sei Ai, já achei uma coisa que é bem Páscoa Olha, gente Isso daqui é Páscoa Porque é tipo um ovinho É Ele vermelho Galera Agora eu tenho que ir no corpo Porque o meu corpo não vai ficar assim, né Eu vou ficar de melancia Aqui O tema é responsabilidade do adulto E eu tenho que ficar verde Então a blusa tem que sair verde Aqui tem de melancia Ficou incerto Não 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 Ai, não, galera Galera Sim Eu ia botar Eu ia botar Com maçã verde Mas não Mas mesmo assim Não Sim Mesmo assim Sim O meu Eu sou um ovo Eu sou um ovo Mas se eu posso fazer O coelhinho da Páscoa Posso, né Porque tem a ver com ovo Então deixa eu ver Pode Eu vou ver Se eu me enquerque da Páscoa Pô, gente Eu sou a blusa aqui O meu cabelo é parecido com o ovo Cabelo Deixa eu ir aí Ai, gente Tá muito difícil Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Daqui Nu É muito parecido com ovo Fica aí, pau Ver Eu acho que eu vou mudar Eu vou ficar avô Eu acho que eu vou ser um ovo avô Com essa blusa aqui, ó Nu Eu não vou ter cabelo Você botou cabelo? Vou botar cabelo Bota um cabelo Vê se eu não bota um cabelo Tão chamativo Porque eu tô tendo Ai, eu vou botar vermelho Deixa eu mudar aqui a cor Ponto Aqui tem um pouquinho de preto Não é bom pra fazer os caros O ovo Esse daqui É o que mais tá parecido com o ovo Na minha opinião Que tá bem gordinho Eu não sou o gordo na vida real Mas Vê se onde é o cabelo Que tu disse É em cabelo de menino De menino? Uhum Aonde? Que eu não tô vendo Aí, ó Qual? É parecido com o pincel Esse daqui? Tá aqui, ó Tá aí, ó Tá aqui, ó Qual? Esse? É Aqui tem uma ponta Grande Espera Deu a gente Tira esse daqui E esse daqui É esse daqui? É aqui, ó Ah, nu Tá parecido mesmo Agora eu vou botar azul, né? E dá uma olhada Porque minha cara não tá azul? Eu agora botei o pé Daí o caro Viu? Por que minha cara não tá azul? Não Eu vou botar azul Viu por que tá dando dica pra mim Que tu quer ganhar? Eu vou botar aqui Eu vou botar uma calça Eu fui tentar ficar todo Ah, por que tá um arzinho O arzinho ficou legal, galera Olha, com o rebuco Eita, já tá Eu sou um ovo de Páscoa Então bota uma roupa azul Também Sim Sou um ovo de Páscoa azul É o que? Uma roupa azul Esse senhor já que é, avô É bom Ó, eu tô toda boa agora Uta, eu quero dar calinha não Tempo Não é que eu tenho que ser feliz Não Não Não, não Não, não Não deu fé Não deu tempo Eu vou botar minha calinha Porque eu tirei a blusa E tem o tempo Que raiva Eu não tô tendo Mesmo eu acho que vai ganhar essa Eu vou Não, porque eu tirei a roupa No último segundo Eu consigo botar a roupa Sim, que legal E quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar agora, tá? Respeita Ai, galera Tu me deu Não fale, não fale Tu foi o pior Eu? Eu fui aos quentecês Vem se eu vamos ver Em qual lugar tu ficou Tu ficou em quarto Por causa de uma De uma Eu ganhei Porque tu também não ganhou Toda a cena Que eu ganhei A mesma cena que tu Sim, mas Quer dizer que Queria botar A gente patou Aham, então quer dizer Deixa eu bater Nós ficamos em terceiro lugar Quer dizer que Mas mesmo assim Eu ganhei, miss Agora vamos para a cena Não, não Gente, olha o que eu achei Vitória Mani Blacks O voo Esse aplicativo Descobri Descobri Vitória Mani Blacks O voo Esse aplicativo Olha Já para o segundo, tá? Sim Agora a gente Vamos aqui Quem começou Messias Vamos ver Epa, meu Rola Vai, Messias Aperta na bóbula Qual foi É que o Messias Vai Eu sou Morte Fui, pá Messias Eu tô querendo a morte Não adopte Agora vamos ver Messias Morte Ranoi Tudo vai ver, né? Só falta o meu ser mostro, né? Ai, ai Só falta isso Não, não, não Não, não, não O teu vai ser mostro Falsado Gente, acabei de entrar É outra bizarra Não pode, não pode, não pode não Paula, já esconde O Messias Ele mudou de ideia O meu não vai ser mais mostro O meu vai ser bivarro, galera E vamos lá Vamos ser bivarro aqui, né? Mas que ser bivarro Não, não, não Não, não é outro jogo, não Amor ser bivarro Não, não é outro jogo, não Ah, então vamos pela outra partida, né? Ih, foi o vídeo Eu vi que não dava mais tempo De saber essa partida Então eu finalizei o vídeo aqui E galera Eu estou bivarro aqui Eu acho que eu fosse ir pra partida E não pra partida Se eu fosse bivarro Eu acho que eu ia ganhar, né? Me fez É